Boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez a este webinar, a este webinar de perguntas e respostas relativamente à portaria 112-2023, informar-vos apenas que a sessão está a ser gravada e que nós vamos disponibilizar mais tarde o vídeo no nosso site Conhecer Clave, que é onde disponibilizamos todos os materiais de apoio. Como estava a dizer, dar-vos as boas-vindas a todos, nós apercebemos há pouco que pode ter havido aqui um problema com os links enviados, algumas pessoas receberam bem, outras tiveram algumas dificuldades porque o link apontava para a sessão, para a próxima sessão, estamos a tentar perceber o que se passou, mas não sabemos exatamente, penso que mesmo assim já temos aqui um número razoável de pessoas e podemos começar a nossa sessão. Dizer-vos que esta sessão está dividida em três partes, eu estou aqui acompanhado das minhas colegas, Madalena Ribeiro, Filipe Carvaio e Adelaide Proença, temos ainda uma outra pessoa da equipa a acompanhar-nos a partir de cada e que está também a ajudar-nos aqui com algumas respostas e dizer-vos que esta sessão, esta sessão é dividida em três partes, uma primeira onde vamos fazer uma explicação da portaria, o seu enquadramento e as suas formas de implementação, é naturalmente uma apresentação muito resumida relativamente a um outro workshop que nós já fizemos em junho de 2023 e que está disponível no nosso site Conhecer Clavo, já agora alerto todos para a importância de poderem consultar os materiais que lá estão. A primeira sessão já está disponível destes webinários, perguntas e respostas já está lá e temos também algumas, temos também o vídeo de uma das sessões que fizemos em junho passado e que tem uma explicação um bocadinho mais aprofundada destas questões da portaria 112, das questões metodológicas e portanto pode servir de complemento. Portanto, este webinar que nós estamos agora a realizar tem uma vertente um bocadinho mais prática e portanto nesse aspecto esta primeira parte da explicação da portaria e da sua implementação é um bocadinho mais resumida propositadamente. Numa segunda parte vamos apresentar-vos algumas questões, algumas perguntas que são mais comuns, algumas dúvidas que nos têm sido enviadas nestas últimas semanas e às quais nós já demos respostas, já fizemos aqui algum do trabalho de casa e portanto são questões previamente colocadas por todos os colegas, quer municípios, quer municípios, quer freguesias e que já temos a resposta e portanto penso que será mais prático dar-vos aqui um bocadinho desse enquadramento que nós já fizemos. E por fim temos uma terceira parte onde vos pedimos que através do chat nos vão colocando perguntas. Nós temos este formato, nós vamos respondendo na hora dentro do possível todas as questões que nos colocarem, algumas às vezes nós também precisamos de efetuar alguma reflexão e pensar nisso e portanto nesse caso nós vamos responder mais tarde por e-mail, mas avisamos aqui durante a sessão. Nós guardamos sempre pelo menos meia hora para essa parte, portanto o que nós pedimos é que coloquem as questões de forma mais direta e simples possível no chat para nós irmos respondendo. Independentemente disso nós temos os nossos canais habituais, muitos de vocês já conhecem o e-mail para o qual devem enviar as dúvidas. Podem enviar sempre para o clave.gov.pt. Nós vamos repetindo isto, os meus colegas vão colocando também o e-mail aqui a passar no chat e vamos disponibilizando aqui. Essencialmente aquilo que nós pretendemos com estas sessões é tirar algumas das principais dúvidas e também dar aqui uma introdução quer à metodologia da lista consolidada, quer à sua aplicação através da portaria 112. Nós sabemos que o grau de conhecimento que as pessoas têm nas diferentes entidades é muito diferente, portanto é diferente ser um arquivista com anos de trabalho na análise portarística. São documentos ou alguém que pela primeira vez ou há pouco tempo tem, digamos assim, abordado estas questões. E portanto tivemos isso em atenção, temos isso em atenção e relembramos todos que na fase das perguntas, todas as perguntas são válidas e são úteis. Já nos fizeram perguntas que podem parecer a quem tem mais experiência questões óbvias, mas podem não o ser. E portanto nesse caso nós incentivamos todos a fazer, que façam essas perguntas e que estejam à vontade. Até muitas vezes as perguntas mais simples são aquelas que nos colocam maiores desafios. E portanto não querendo alongar-me mais, penso que fiz aqui este enquadramento. Por fim, antes de passar a palavra à Madalena, gostava de agradecer também a toda a equipa aqui da DG Lab, que nos tem acompanhado e que faz um esforço extra para produzir estes conteúdos e para que tudo saia bem. E portanto é de reconhecer esse trabalho. Por fim, queria só dizer-vos que nós temos também uma newsletter. Nessa newsletter vamos divulgando alguns dos principais aspectos ligados à metodologia da lista consolidada, não só da 112, mas também da 112 e tudo o que anda um bocadinho à volta desta metodologia da lista consolidada. E portanto aconselho também, através mais uma vez do site Conhecer Clave, vocês basta fazerem uma pesquisa simples no Google por Conhecer Clave, chegam lá, têm também agora o link para a subscrição da newsletter, aconselhamos a todos. Nós vamos fazer quatro publicações por ano e portanto vale a pena seguirem-nos. Sem muito mais demoras, vou passar então a palavra à Madalena. Obrigado a todos mais uma vez e até já. Boa tarde a todos. Obrigada Rui. Eu queria começar por agradecer a vossa presença nesta sessão e como o doutor Rui Godin disse, esta sessão e as sessões, portanto esta é a terceira sessão de quatro sessões que nós aqui na DGLAB organizamos para tentar e para dar apoio à implementação e à aplicação da portaria 112. Eu vou compartilhar o ecrã. Obrigada. Eu queria começar por fazer aqui um parênteses, ainda não comecei, já vou fazer um parênteses, queria começar por fazer um parênteses para vos dizer que para nós aqui na DGLAB conseguirmos dar-vos apoio na implementação e na aplicação da portaria, é muito importante nós termos feedback da vossa parte. Ou seja, é muito importante vocês fazerem-nos chegar informação sobre como é que está a correr o processo de implementação e de aplicação da portaria. Nós precisávamos, precisamos de conhecer as vossas dificuldades, as vossas principais dificuldades, as vossas questões, para assim, deste lado, conseguirmos vos responder de uma forma não só que vos seja útil, mas também em tempo útil. Nós aqui na DGLAB, nós temos um pequeno grupo de técnicos que dá apoio às entidades da administração local, é um grupo muito pequeno, tendo em conta as solicitações que vocês nos fazem chegar, e nós temos tido contacto com muitas entidades da administração local nos últimos anos. E vocês, de uma forma geral, contactam-nos com questões muitíssimo variadas. Vocês agora, atualmente, as principais questões têm sido questões relacionadas com dúvidas de classificação, o que é natural. Vocês também nos contactam com questões relacionadas, por exemplo, questões nada fáceis, relacionadas com a aplicação do princípio da analogia, que se aplicava à portaria revogada, e que a partir de agora também se vai aplicar com o relatório de avaliação simplificado, daqui para a frente, não é? Vocês também nos contactam com questões e com dúvidas sobre o preenchimento e a verificação de autos de iluminação, e desde abril passado, que nos começaram a colocar questões relativas à implementação da portaria 112. E foi com base nas questões que vocês nos começaram a fazer chegar, nos começaram a colocar a partir de abril passado, que nós aqui na DGLab começámos a construir uma esfaque, uma esfaque de apoio a esta portaria, e que vocês podem consultar, quer no site Conhecer Clave, quer também, penso eu, a partir da plataforma, da plataforma Clave. E eu queria dizer sobre estas esfaques, relativamente a estas esfaques, eu queria só chamar a atenção, que elas têm vindo a ser atualizadas com alguma frequência, e têm vindo a ser atualizadas, no fundo, com as questões mais frequentes que vocês nos colocam. Sempre que duas ou três entidades da administração local nos fazem chegar à mesma questão, nós aqui, deste lado, nós paramos e transformamos essa questão numa faque e fazemos uma reedição ou uma publicação de uma nova versão das faques. Por isso, queria-vos só dizer que, sempre que tiverem questões, vale a pena irem dando uma olhadela, uma vista de olhos, para este ficheiro, e nomeadamente para o número da versão e para a data de publicação que se encontram no rodapé. Voltando aqui à nossa apresentação, coube-me a mim fazer-vos uma pequena apresentação sobre a portaria, mas uma apresentação da portaria com enfoque nas questões mais específicas relativas à sua implementação. E, para aqueles que acabam de chegar a estas matérias, e há aqui, estão presentes neste webinar, um conjunto de entidades que estão a olhar para esta portaria pela primeira vez, e ainda bem, esta portaria 112 era uma portaria esperada há já uma série de anos por um grupo relativamente grande de entidades da administração local. A 112 foi publicada em abril passado, em 27 de abril, e está em vigor desde 24 de outubro. Esta portaria tem como documentos, ou como pontos essenciais, dois anexos, um regulamento arquivístico e uma tabela de seleção. E já lá vamos. E, por último, esta portaria veio revogar, veio revogar duas outras portarias, duas portarias muito velhinhas, que eram a 412 de 2001, alterada pela 1253 de 2009. E eu digo que eram muito velhinhas do ponto de vista da gestão da informação, porque eram duas portarias que já estavam muito desadequadas àquilo que é a gestão da informação, nomeadamente a classificação da informação produzida pelas entidades da administração local. Como eu disse, esta portaria tem dois pontos, ou dois anexos essenciais, que são o regulamento arquivístico e a tabela de seleção. O primeiro, o regulamento arquivístico, é o instrumento legal regulamentador. No fundo, é o instrumento que contém os princípios e as regras a aplicar à gestão da informação. Portanto, os princípios e as regras a aplicar aos sistemas de arquivo, aos sistemas de arquivo das entidades da administração local. E o segundo, a tabela de seleção, a tabela de seleção é o instrumento de suporte para a classificação e para a organização da informação produzida e para a avaliação da mesma. A tabela de seleção contém, por um lado, informação descritiva, que permite identificar e descrever a informação que as entidades da administração local produzem. E aqui reporto-me naturalmente ao primeiro conjunto de campos, ao código, ao título e à descrição. E contém também as decisões de avaliação para essa mesma informação. e aqui reporto-me naturalmente ao segundo conjunto de, ao segundo bloco, ao segundo conjunto de campos. Esta portaria, a portaria 112, e o regulamento e a tabela que dela fazem parte, aplica-se ao universo de entidades que estão referenciadas no artigo 2º do vosso regulamento. E, como vocês podem ver, como vocês podem constatar, nós estamos perante um universo vastíssimo de entidades. Que eu conheça, esta é a portaria de gestão de documentos que se aplica ao maior número de entidades. Ela abrange as autarquias locais, portanto, todos os municípios e as freguesias, abrange as entidades intermunicipais, abrange os serviços municipalizados ou intermunicipalizados, as associações de municípios e de freguesias e as empresas locais. Por outro lado, enfim, e isto são aspectos que são importantes para nós abordarmos as questões associadas à gestão da informação, este universo de entidades é um universo que também não é completamente homogéneo. Ou seja, uma autarquia local, seja um município, seja uma freguesia, tem competências e tem atribuições diferentes de um serviço municipalizado ou de uma empresa local. Ok? E, por outro lado, é também um universo de entidades com dimensões distintas. A dimensão de um município como a do Porto ou de um município como a de Lisboa não se compara com a dimensão de uma freguesia pequena do interior do país. E estas duas variáveis, portanto, a dimensão e o tipo de entidade são variáveis que nós temos de ter em conta quando abordamos a gestão da informação neste grupo de entidades. E, naturalmente, a implementação e a aplicação da portaria 112. Nós, neste slide, nós temos aqui a comparação entre as portarias de gestão de documentos para a administração local. Alguns de vocês já conhecem este slide, nomeadamente daqueles primeiros webinars que fizemos no verão ou antes do verão, mas eu quis propositadamente trazê-lo aqui para este segundo conjunto de webinars. Nós, na segunda coluna, nós temos, então, as portarias revogadas e, na terceira coluna, nós temos a nova portaria, a portaria 112. E a ideia de vos ter trazido aqui este slide, este quadro, é para vos mostrar que há uma continuidade. Há uma continuidade, há um contínuo no âmbito de aplicação destas portarias, nos processos e nos procedimentos, na necessidade de vocês construírem instrumentos para a gestão da informação e, no fundo, na relação que as entidades da administração local continuam a ter com o órgão de coordenação do sistema de arquivos para as questões relativas à gestão da informação. Não há aqui nenhuma ruptura. Em ambas as portarias, ou em ambos os conjuntos de portarias, nós temos um regulamento arquivístico, portanto, nós temos um instrumento com as regras e com os princípios para a gestão da informação. Em ambas as portarias, nós temos uma tabela de seleção, uma tabela de seleção que identifica e avalia a informação produzida. Nós também, em ambos os conjuntos de portarias, nós vemos que continua a haver necessidade de as entidades da administração local enviarem os autos de eliminação para a DGLAB, para verificação. Continua a haver necessidade de autorização da DGLAB para a substituição de suporte de documentação de conservação permanente e também para a eliminação de documentação que não consta em portaria. E, por último, em ambos os diplomas, em ambos os conjuntos de diplomas, continua a existir a possibilidade da DGLAB de fiscalizar o cumprimento deste regulamento arquivístico. Portanto, como vocês veem, há aqui uma linha de continuidade nestes diplomas. Onde não há continuidade, onde houve, de facto, uma ruptura foi na metodologia de classificação e de avaliação. E esta metodologia de classificação e de avaliação traduz-se em três novos campos na tabela de seleção. Os campos dono do processo de negócio, participante, que remete para a intervenção das entidades nos processos de negócio referenciados, e o campo forma de contagem do prazo. O campo forma de contagem do prazo é uma instrução, no fundo dá-nos uma instrução sobre a ação, sobre o momento e a forma como o prazo de conservação administrativa é contado. outro ponto que eu queria falar aqui um pouco, que já falámos nos webinários do verão, mas que continua a existir, continua a haver algumas questões por parte de entidades da administração local relativamente a esta questão, tem a ver com o famoso artigo 2º da vossa portaria e os relatórios de avaliação que este artigo refere. este artigo é um artigo confuso que designa de forma praticamente igual aquilo que são diferentes instrumentos de gestão da informação e tenho a impressão que pela redação que ele teve se prestou e se presta a grandes confusões. Este artigo fala de dois relatórios de avaliação. Nós temos por um lado aquilo que o artigo refere como um relatório de avaliação de documentação de caráter geral e extensível a todas as autarquias locais portanto isto é quase uma descrição e este relatório é aquilo que vocês conhecem e que nós aqui designamos por RAS relatório de avaliação simplificada e este artigo fala também de um outro relatório que é o relatório de documentação acumulada e este relatório de documentação acumulada é aquele relatório que nós conhecemos por RADA relatório de avaliação de documentação acumulada. No fundo este artigo fala de dois instrumentos de gestão da informação de dois instrumentos de gestão da informação que nos permitem avaliar e eliminar documentação informação mas que têm um âmbito de aplicação completamente diferente, ok? O primeiro o RAS o relatório de avaliação simplificada é o instrumento que nos permite ou que vos permite a vocês avaliar a documentação produzida antes da entrada em vigor da 112 e que está abrangida pelas portarias revogadas portanto pela 412 e pela 1253 no fundo é um instrumento que foi construído para tapar o buraco que ficou com a revogação destas duas portarias e naturalmente que este instrumento foi construído a partir da informação e dos valores que constam nas tabelas de seleção destas portarias revogadas, ok? O segundo o segundo destes relatórios o RADA o relatório de avaliação de documentação acumulada pelo contrário serve para as entidades avaliarem documentação que não está abrangida por nenhum regulamento arquivístico e no vosso caso documentação que também não encaixa no RAS ok? No RAS da administração local No caso do RAS do primeiro dos relatórios que eu estou a referir há um único RAS um único RAS para ser aplicado por todas as entidades da administração local esse RAS já foi elaborado por um grupo de entidades da administração local já foi aprovado e encontra-se disponível para ser aplicado pelo universo de entidades da administração local O RADA pelo contrário é quase o oposto desta situação cada um faz o seu cada entidade da administração local caso necessite caso tenha documentação acumulada faz o seu RADA e submete-o à aprovação da DGLAB Ambos os relatórios como está implícito necessitam de ser aprovados pela DGLAB e o primeiro como eu já disse já o foi e está disponível para ser aplicado e podem consultar e fazer download do RAS a partir do link que eu vos dou nesta tabela na segunda coluna no final resumindo e pensando que esta seta que temos neste slide é uma linha do tempo nós temos aqui um marco que é a data de 24 de outubro de 2023 e a partir desta data toda a documentação produzida pelas entidades da administração local deve ser então aplicada à tabela de seleção anexa à portaria 112 ok? e para a documentação que está para trás para a documentação que foi produzida antes desta data no fundo até 23 de outubro nós temos então duas possibilidades aplicamos o relatório de avaliação simplificado se for documentação que encaixa que está abrangida pelas duas portarias revogadas ou elaboramos e aplicamos um RADA um relatório de avaliação de documentação acumulada se for documentação que não encaixa e que não está abrangida por nenhuma portaria no vosso caso também que não está abrangida pelo RAS para nós entendermos esta portaria e a metodologia de classificação e de avaliação que ela reflete que ela espelha há aqui um conjunto de pressupostos e de conceitos que são essenciais nós percebermos eu aqui nesta apresentação não vou falar da metodologia de classificação e de avaliação que está na base da tabela de seleção anexa à vossa portaria nem vou falar dos seus pressupostos e dos seus conceitos aqui e para aqueles que estão a entrar nestas matérias eu aconselho a assistirem a um workshop que nós fizemos em junho ou julho passado especificamente sobre a metodologia e sobre a lista consolidada que foi gravado e cujo registro o vídeo está disponível no site conhecer clave eu aqui e agora queria só abordar e revisitar alguns destes conceitos que são conceitos importantes para a aplicação da portaria e o primeiro destes conceitos é naturalmente o conceito de processo de negócio é o conceito base desta metodologia e é um conceito com o qual todos aqueles que já conhecem esta metodologia ou que têm estado no fundo a trabalhar na implementação da portaria 112 já estão relativamente familiarizados eu aqui trouxe-vos duas definições possíveis para processo de negócio enfim há muitas definições eu trouxe-vos duas uma delas que retirei do artigo 3º do vosso regulamento e para aqueles que estão a entrar nestas matérias eu queria só dizer que a tabela de seleção da portaria 112 que é um instrumento que serve simultaneamente para a organização para a classificação da informação e para a avaliação é uma tabela funcional é uma tabela funcional com três níveis de classes que correspondem às funções às subfunções e aos processos de negócio executados pelas entidades e queria também dizer que esta tabela de seleção é derivada isto é foi produzida a partir de um referencial de um referencial chamado lista consolidada que é um referencial que foi o resultado de um conjunto de projetos e é um projeto que foi coordenado pela DGLAB e que contou com a participação de dezenas ou de centenas de entidades no fundo é uma espécie de a lista consolidada é uma espécie de catálogo de processos de negócio catálogo dos processos de negócio executados pelas entidades da administração pública outros dois conceitos importantes para a implementação da portaria são os conceitos de dono do processo de negócio e de participante e porquê que são importantes para a aplicação da portaria porque há o abrigo daquilo que é o critério da computação informacional e este critério é uma das bases da avaliação superinstitucional nós conservamos as agregações ou os processos documentais de conservação em que a nossa entidade intervém como dona e temos possibilidade de eliminar mediante parecer favorável da DGLAB as agregações ou os processos documentais com destino final de conservação em que a nossa entidade intervém como participante o dono do processo e isto mais uma vez são definições que eu fui buscar ao glossário do vosso regulamento o dono do processo é assim a entidade ou o grupo de entidades que é responsável pela condução do processo de negócio pelo produto final e o mais importante pelo garante da conservação da sua informação ok e o participante o participante pelo contrário no fundo é a entidade que contribui de alguma forma para o desenvolvimento do processo de negócio e do seu produto final mas não é responsável pela conservação da sua informação o participante por exemplo pode iniciar o processo de negócio pode dar o pontapé de arranque ao mesmo por exemplo quando uma entidade apresenta uma candidatura dão um parecer executam parcialmente uma parte do processo de negócio e isto apenas a título exemplificativo e como vocês sabem o tipo de intervenção das entidades isto é se são donas ou se são participantes nos processos de negócio é uma informação que está expressa na própria tabela de seleção nas colunas com estes nomes e no artigo décimo segundo do vosso regulamento o artigo que tem o título eliminação nós temos então expressa e detalhada esta relação esta relação que existe entre o tipo de intervenção nos processos de negócio donos participantes e o destino final da informação produzida ok este artigo refere que o dono o dono do processo de negócio deve eliminar documentos e agregações relativos a processos de negócio e subdivisões de processos com destino final de eliminação e os casos excluídos da amostra a preservar nos casos de processos de negócio que tenham destino final de conservação parcial por amostragem o participante por seu turno o participante deve eliminar os documentos e agregações relativos a processos de negócio e subdivisões com destino final de eliminação igual acima PNs com destino final de conservação parcial por amostragem e novidade processos de negócio e subdivisões com destino final de conservação agora uma nota importante é que para efetuarem a eliminação de processos de negócio com destino final de conservação em que tenham uma atuação enquanto participantes as entidades da administração local têm de pedir um parecer favorável à DGLAD e é isto o que diz o vosso regulamento nomeadamente o artigo décimo primeiro o número nove e voltando aqui um pouco atrás voltando aqui ao slide anterior e nomeadamente ao fim do slide onde nós temos o processo 410-049 aquilo que nós acabamos de dizer significa que as entidades no que respeita a este processo de negócio ao registro de trabalhadores em sistemas de serviços sociais da administração pública o que acabámos de dizer significa que as entidades da administração local terão de conservar as agregações deste processo em que têm um papel como donas e podem eliminar aquelas agregações em que são participantes claro mediante o referido para ser favorável da DGLAB Outro conjunto de conceitos que nós encontramos no vosso regulamento e com os quais tem havido alguma confusão e pedidos de esclarecimento por algumas entidades da administração local e que também são importantes para a implementação da portaria são os conceitos de ocorrência e de agregação eu juntei-os aqui neste slide porque me parece que eles percebem eles se entendem melhor na relação que têm entre si nós anteriormente vimos que um processo de negócio era o conjunto de atividades que se sucedem com vista à obtenção de um determinado objetivo ok ora as ocorrências as ocorrências são nada mais do que os casos que temos ou seja os casos que se sucedem no âmbito de um processo de negócio nós temos por exemplo no âmbito do processo de negócio relativo aos pedidos de horário de trabalho especial nós podemos ter várias ocorrências o pedido de jornada contínua da Ana o pedido de horário reduzido da Joana e por aí fora portanto as ocorrências são os casos que se sucedem no âmbito de um determinado processo de negócio e as agregações as agregações simples correspondem aos conjuntos de documentos aos processos documentais das ocorrências portanto uma agregação simples é o conjunto de documentos de uma determinada ocorrência a cada ocorrência nós temos uma agregação e assim por exemplo ao pedido de jornada contínua da Ana nós vamos ter a agregação relativa à jornada contínua da Ana ao pedido de horário reduzido da Joana nós vamos ter a agregação relativa ao horário reduzido da Joana e por aí fora a cada ocorrência corresponde ou materializa-se uma agregação e aqui neste slide nós temos então estes dois conceitos o conceito de ocorrência os casos e o conceito de agregações simples materializados plasmados numa tabela de seleção numa tabela de seleção muito semelhante ou igual à tabela de seleção anexa à portaria 112 porque é uma tabela de seleção com três níveis de classes funções subfunções e processos de negócio e na base da qual nós temos então as agregações simples a materialização das ocorrências e por baixo das agregações nós ainda temos representados por círculos os documentos os documentos que integram essas agregações outro conceito sobre o qual eu gostava de falar um pouco é um conceito instrumental que vos pode ser útil na implementação da portaria é o conceito de agregação composta é um conceito que vos pode ser útil na aplicação da portaria e da tabela de seleção nos vossos sistemas de documentos nos vossos sistemas de gestão de documentos porque é um conceito que vos permite agregar ou juntar agregações simples que podem estar ou não dispersas pelo vosso plano de classificação ok e isto é importante dizer e é importante frisar e reforçar isto para efeitos de gestão e de recuperação da informação as agregações compostas não constituem de maneira nenhuma um nível de classificação elas não estão plasmadas no vosso plano de classificação elas resultam sim da aplicação do plano de classificação elas são instrumentais são instrumentos para a gestão e para a recuperação da informação e cada um cada entidade da administração local pode e deve criar as agregações compostas que necessitar e que forem mais pertinentes na gestão do seu sistema de informação nós podemos ter três tipos de agregações compostas nós vamos exemplificar isto portanto não se preocupem nós podemos ter agregações compostas que juntam agregações simples com classificações diferentes no fundo que juntam agregações simples dispersas por processos de negócio diferentes espalhados pelo nosso plano ok nós podemos ter um outro tipo de agregações compostas que juntam ou que reúnem agregações simples que têm a mesma classificação e que têm a mesma especificidade funcional portanto por baixo de um mesmo processo de negócio nós criamos agregações compostas por especificidade funcional para agrupar conjuntos de agregações que têm as mesmas características funcionais ok e nós podemos ter um terceiro tipo de agregação composta com a mesma classificação portanto por baixo do mesmo processo de negócio que vai separar agregações simples em razão da natureza da intervenção ou seja por baixo do mesmo processo de negócio nós vamos separar as agregações simples não é criando uma agregação composta onde nós juntamos as agregações simples em que somos donos e criando outra agregação composta em que juntamos as agregações simples em que somos participantes isso parece um bocado confuso mas acho que exemplificado fica talvez mais bem explicado o caso clássico de uma agregação composta portanto a primeira das agregações que eu referi que reúne ou que junta agregações simples espalhadas pelo nosso plano de classificação é do trabalhador ou do funcionário de uma entidade como vocês sabem a aplicação deste plano de classificação que é um plano de classificação funcional orientado ao processo de negócio portanto a aplicação deste plano vai fazer ou fez com que a informação a documentação de um funcionário que nós antigamente classificávamos num só processo no processo do João no processo da Joana agora toda esta informação está espalhada por várias classes por vários processos de negócio em função do tipo de processo não é? E este tipo de agregação composta é uma forma no fundo de nós juntarmos as agregações de um só funcionário tendo aqui então uma espécie de réplica do antigo processo de funcionário e aqui neste tipo de agregação composta que junta agregações simples com diferentes classificações eu tenho que reforçar isto naturalmente que cada uma das agregações que a integra vai herdar a classificação e a avaliação da respectiva classe as tipologias de ocorrência foi o nome dado aos outros dois tipos de agregações compostas isto é as agregações que juntam agregações simples com a mesma especificidade funcional e aquelas agregações que separam as agregações simples em função ou em razão da natureza da intervenção nós temos aqui neste slide dois exemplos muito muito simples das agregações compostas por tipologia de ocorrência e no primeiro caso nós temos então na classe 310.005 transação e transmissão de bens móveis não culturais e contratação de serviços uma classe que como vocês sabem tem uma enorme abrangência nós então nesta classe nós criamos podemos criar dois tipos de agregações compostas uma agregação onde nós vamos agregar colocar os ajustes diretos e noutra nós vamos colocar os concursos públicos ok e aqui então nós estamos a agrupar as agregações por especificidade funcional ok e no segundo caso no segundo exemplo que nós temos aqui na classe 510.301 realização de fiscalização nós então criamos duas agregações compostas e na primeira na primeira nós vamos colocar as fiscalizações que são feitas pelo município e onde naturalmente nas quais naturalmente o município é dono ok e na segunda agregação na segunda agregação composta nós iremos colocar as agregações simples relativas às fiscalizações feitas ao nosso município e na qual naturalmente o nosso município é participante ok e aqui nós no fundo separamos as agregações em razão da natureza da intervenção porque como eu já referi quando temos uma classe de conservação nós podemos temos de conservar as agregações nas quais somos donos mas temos possibilidade mediante parecer favorável da DGLab de eliminar as agregações em que somos participantes ok outra questão importante para a aplicação da portaria 112 tem a ver com a atualização da tabela de seleção e do plano de classificação como vocês sabem como eu também já referi a tabela anexa à vossa portaria é uma tabela que serve para a organização da informação para a classificação da informação e para a avaliação da mesma mas os procedimentos isto de acordo com o vosso regulamento os procedimentos para a atualização de uma ou de outra da tabela ou do plano são diferentes e o que é que neste contexto antes de mais nada nós entendemos por atualização ou alteração a atualização ou alteração pode ser por exemplo a introdução de um novo processo de negócio que exista na lista consolidada e que não esteja na tabela ou no vosso plano não é? que não consta na tabela anexa à portaria esta atualização ou esta alteração pode também ser a introdução de um valor diferente quanto à natureza da intervenção num processo de negócio que já existe na vossa tabela imaginem um processo que existe na vossa tabela em que vocês só estão referenciados como donos e que chegam à conclusão que também são participantes pronto isto também é uma alteração ou em última análise enfim isto é uma hipótese mais remota mas pode acontecer a introdução de um processo de negócio que não consta nem na lista consolidada nem naturalmente na vossa tabela e relativamente àquilo que é a atualização da tabela de seleção o artigo 18º do vosso regulamento diz que uma tabela de seleção só pode ser alterada mediante a alteração do respectivo regulamento arquivístico ou seja para mudarem ou para alterarem a vossa tabela de seleção vocês têm de alterar o vosso regulamento arquivístico têm de publicar uma nova portaria agora no que respeita aos procedimentos e à atualização do plano de classificação a conversa é diferente ou seja passa a expressão o regulamento refere no artigo 20º que as entidades da administração local podem introduzir essas atualizações ou essas alterações nos sistemas de informação nos planos de classificação que constam nos sistemas de informação depois de apresentarem propostas fundamentadas à DGLAB e quais são os procedimentos a seguir nas situações de atualização do plano quando vocês verificarem que há um processo de negócio na lista consolidada que está em falta no vosso plano de classificação ou que há omissões no que respeita ao preenchimento de um PN que consta há omissões no preenchimento do campo de um PN que já lá consta vocês devem nos comunicar essas faltas vocês devem nos comunicar essas situações nós aqui analisamos a situação e introduzimos essa informação no referencial da lista e depois depois de nós introduzirmos no referencial da lista consolidada vocês então podem introduzir essa informação essas alterações nos vossos planos de classificação que se encontram nos vossos sistemas de informação ou nos vossos sistemas de gestão de documentos e aqui eu sublinho eu reforço que estas alterações que vocês introduzem são válidas apenas para a classificação e para a organização da informação para a avaliação da informação vocês têm de atualizar o vosso regulamento arquivístico no fundo é isto que diz o vosso regulamento e aqui nesta tabela vocês têm a lista uma lista já bastante extensa de processos de negócio com o código e o título e a respectiva natureza da intervenção de processos de negócio que não fazem parte da tabela anexa à portaria na tabela anexa ao vosso regulamento e que alguns de vocês algumas entidades da administração local já detectaram que estavam em falta nos planos de classificação já detectaram que estavam em falta nos planos de classificação já nos contactaram fundamentaram explicaram-nos porque é que estavam em falta nós já introduzimos na lista consolidada e agora todos vocês também os podem introduzir nos vossos planos de classificação esta informação portanto esta lista também está disponível no primeiro número da newsletter clave portanto a newsletter a newsletter clave tem uma área relativa às alterações à ILC se bem me lembro no final da newsletter e lá consta esta informação e neste quadro um quadro bastante mais pequenino nós temos outro tipo de alteração que foi feita aos planos de classificação aqui a situação é diferente é só um processo de negócio por enquanto isto vai crescer nós no fundo aqui temos a situação de processos de negócio que já constam na tabela anexa à vossa portaria mas em que os valores relativos à natureza da intervenção os valores relativos aos donos e participantes estavam incompletos o PN 15010-001 definição de políticas globais consta na vossa tabela mas vocês estavam apenas referenciados como donos ok e nós fomos então contactados por um município que nos explicou que também eram participantes e que necessitavam desses valores há muitos mais PNs nestas condições e quando vocês estiverem a aplicar o plano de classificação nomeadamente a questão da natureza da intervenção vocês vão-se a perceber dessas omissões dessas lacunas por alto esta situação também se vai aplicar às fiscalizações portanto ao código 510-300 às inspeções ao código 510-300 e às fiscalizações ao código 510-301 em que vocês estão como donos e que vão precisar também naturalmente estar como participantes outra questão que nos têm colocado com alguma frequência tem a ver com a integração da tabela anexa à portaria nos sistemas de gestão de documentos e no que respeita a esta questão portanto à integração da tabela nos sistemas de gestão de documentos vocês têm duas opções ou inserem adotam a totalidade dos códigos da tabela nos vossos sistemas ou selecionam os códigos que são executados pela vossa entidade e inserem essa escolha essa seleção nos sistemas e no fundo esta opção esta segunda opção é a construção de um plano de classificação à medida da entidade e a escolha de uma ou de outra opção no fundo é uma decisão que tem que ver com políticas internas da vossa entidade políticas internas no que respeita à gestão da informação tem que ver com o tipo de entidade esta portaria como eu já referi no início abrange entidades muito diferentes entre si e com a dimensão da mesma esta portaria abrange entidades com dimensões muito mas muito distintas e aquilo que é por exemplo a gestão da informação num município como o de Lisboa ou o do Porto enfim não é comparável em termos de dimensão com a gestão da informação numa freguesia do interior relativamente à implementação da tabela nos vossos sistemas de gestão de documentos nós temos aqui alguns cenários possíveis com os correspondentes pontos-chave para a preparação da implementação ok este quadro foi retirado de um documento de um documento produzido pela DGLab que são as orientações para a aplicação de tabela de seleção derivada da lista consolidada é um documento que eu vos recomendo vivamente é um documento um bocadinho extenso um bocadinho chato maçudo mas que é muito útil nesta fase do campeonato em que no fundo vocês estão a implementar um instrumento derivado da lista consolidada a segunda parte deste documento é só sobre a aplicação de tabelas de seleção e fala dos pressupostos para a sua aplicação aborda os vários cenários para a sua implementação tem também uma checklist uma checklist extensa e bastante útil com os vários processos de gestão da informação com enfoque nos processos de gestão para a classificação e para a avaliação da informação portanto eu sinceramente recomendo vivamente este documento e no que respeita a esta tabela eu queria só chamar a atenção para as entidades que já têm um plano de classificação no fundo para a necessidade de efetuarem uma tabela de equivalências ou um mapeamento do anterior plano de classificação com o novo ok? E para aquelas entidades que já têm um sistema de gestão de documentos com plano de classificação para a necessidade de não efetuarem reclassificações de processos este documento que eu vos referi tem também um conjunto de dicas um conjunto de sugestões relativas a formas complementares para apoiar o processo de classificação e isto junto dos serviços produtores ou junto das unidades orgânicas e um dos exemplos que este manual nos dá é o da elaboração enfim de um inventário ou de uma lista com os processos de negócio que são executados por cada serviço por cada unidade orgânica no fundo mini planos de classificação feitos à medida dos serviços das unidades orgânicas e isto porque enfim a exceção confirma a regra mas nós sabemos que a generalidade dos serviços a generalidade das unidades orgânicas tendo funções e tendo competências muito específicas acaba por utilizar um número muito restrito de processos de negócio e outra forma outra forma que este documento exemplifica relativa a formas de apoio à classificação é o da elaboração de listas o da elaboração de listas com termos mais próximos daquilo que é a linguagem organizacional de uma entidade e que remetam naturalmente para os códigos dos processos de negócio por último e porque aqui falámos muito de agregações de agregações simples e de agregações compostas eu queria deixar a proposta que a DGLab faz no mesmo documento relativamente à codificação das mesmas e para as agregações simples este documento repere que o código deve refletir ou deve incluir o tipo de agregação o ano e o número da mesma e para as agregações compostas o tipo de agregação e o número de agregação ok por último deixo-vos aqui o documento que citei e passava agora a palavra à Filipe Carvalho que vai iniciar a segunda parte deste webinar uma parte nomeada perguntas e respostas a Filipe Carvalho Obrigada Madalena boa tarde a todos mais uma vez trazemos novas questões abordadas por mais do que uma entidade para vos ajudar a compreender as disposições do regulamento arquivístico e da tabela de seleção da tabela da portaria Podemos aplicar a portaria 112 à documentação produzida antes da entrada em vigor? Não O regulamento arquivístico anexo à portaria não é aplicável à informação produzida e acumulada antes antes da sua entrada antes da sua entrada em vigor exceto nos casos em que a informação exceto nos casos em que a informação produzida informação e documentação se encontram organizadas já de acordo com as classes inscritas na lista consolidada conforme referido no artigo no artigo 4º da portaria com o tema aplicação no tempo O que é que isto quer dizer? Significa que as entidades da administração local começaram a aplicar planos de classificação derivados da lista consolidada antes da publicação da portaria 112 podem aplicar o regulamento arquivístico a essa mesma informação Quais os primeiros procedimentos que devem adotar para implementar a portaria 112? A adoção da tabela de seleção anexa à portaria é obrigatória como sabem e os procedimentos para a sua implementação dependem do estádio em que cada entidade se encontra São pontos essenciais possuir um sistema de informação com garantias conforme definido no artigo 4º do regulamento Integrar a tabela de seleção no sistema de informação de acordo com o referencial MORREC 2010 modelo de requisitos para a gestão de arquivos eletrónicos Cumprir os procedimentos de registro classificação e constituição de agregações para que seja possível aplicar as decisões de avaliação constantes na tabela de seleção Quais as alterações a implementar na criação de documentos informação conforme a portaria Dependendo do estado em que a entidade se encontra na gestão da sua informação no momento da criação de documentos as entidades devem ter implementadas as atividades de gestão da informação conforme definido no artigo 5º do regulamento e são elas o registro a classificação a avaliação a aplicação do prazo de conservação administrativa a aplicação da forma de contagem do prazo a aplicação do destino final a eliminação a entrega transferência de suporte e substituição de suporte analógico nos casos de processos híbridos a avaliação e eliminação é feita de forma separada ou única para cada processo de negócio e se o sistema de informação ainda não estiver preparado para fazer a operacionalização da avaliação e eliminação podemos eliminar o papel e guardar o digital até que os sistemas disponham desses mecanismos dependendo de como a informação está organizada e dos recursos disponíveis a informação deve ser avaliada independentemente do seu suporte desejável será que o mesmo processo com destino de eliminação apesar de híbrido seja avaliado e eliminado no prazo definido o mais importante é garantir o controle da informação sobre a eliminação e documentar o processo já que pode não ser possível eliminar a informação do mesmo processo em simultâneo o que fazer se existirem processos de negócio da lista consolidada utilizados pela minha entidade que não constam na tabela de seleção anexa à portaria 112 a portaria foi publicada com a ausência de alguns processos de negócio importantes para a administração local trazemos dois exemplos de processo de negócio que se encontram nessa situação 350 10 518 liquidação de taxas que foi um lapso e não sabemos o que aconteceu e a consulta pública ou de interessados foi um processo de negócio 150 10 703 a consulta pública ou de interessados foi um processo de negócio identificado já depois da aprovação ministerial pelos gabinetes o que se prevê é que os processos de negócio nesta situação sejam introduzidos no plano de classificação e no o respectivo sistema de gestão documental apenas para efeitos de classificação e não para efeitos de avaliação de acordo com o que está estabelecido no número 2 do artigo 20 do regulamento a minha entidade está referenciada como dona nos processos de negócio 510 300 realização de inspeção e 510 301 realização de fiscalização consideramos que também somos participantes nestes processos o que devemos fazer podem acontecer situações como a que vemos aqui trata-se de uma situação de ausência de valores incompletos quanto à natureza da intervenção a entidade deve acrescentar no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental a sua intervenção como participante apenas para efeitos de classificação conforme é referido no ponto 2 do artigo 20 do regulamento anexo à portaria 112 estas operações apenas podem ser aplicadas nos sistemas de informação das entidades após a respectiva publicitação na lista consolidada A lista consolidada é o referencial a partir do qual a tabela de seleção foi construída quando surgem dúvidas de classificação o primeiro passo deve ser consultar a lista consolidada na plataforma CLAR vão ao separador operações podem ver na imagem para efetuar a pesquisa que lhes devolve um ou vários processos de negócio A lista consolidada contém campos que não constam na portaria e que são importantes para tirar dúvidas de classificação são quatro campos as notas de aplicação as notas de aplicação os exemplos de notas de aplicação as notas de exclusão e os termos de índice A estes campos vamos adicionando informação em função das questões que nos têm feito chegar Por isso aconselha-se vivamente a consulta destes quatro campos quando tiverem dúvidas Se continuarem ou se as dúvidas persistirem então devem contactar-nos Já vimos a metodologia a aplicar para tirar dúvidas de classificação agora vamos passar a dúvidas concretas Autarquia tem registros de utilizador em base de dados onde devemos classificar É um pedido expresso para eliminar esses registros por parte de um utilizador Os registros do utilizador devem ser considerados no processo de negócio 350802 Registo e identificação de utilizadores de serviços e de sistemas de informação em base de dados A sua utilidade esgota-se com o fim do controle da utilização ou acesso estando a sua eliminação salvaguardada e justificada de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados Em relação ao pedido a este pedido em particular de um utilizador para eliminar registros convém esclarecer que os utilizadores apenas podem solicitar o apagamento de dados desde que não sejam necessários no cumprimento das funções de administração Não se eliminam registros a pedido expresso de utilizadores antes de cumprido o prazo de conservação administrativa quando esses mesmos dados estão integrados em processos Antes de passar à próxima questão quero fazer apenas um pedido que é o seguinte Quando nos contactam é importante que nos contextualizam quando nos contactam com dúvidas de classificação através do email da clave é importante que contextualizem o assunto para podermos identificar a função para a qual foi criado e assim podermos chegar ao processo de negócio E posto isto passamos ao próximo Os pedidos de adesão à faturação eletrónica que se realizam no portal dos serviços online ou presencialmente através do preenchimento de um formulário onde é que devem ser classificados Esta questão foi colocada por muitas entidades A faturação eletrónica está associada a condições de pagamento no âmbito do respectivo processo de contratação Sendo assim a classificação varia consoante o processo de negócio em que se insere onde classificar a remoção de veículos em situação de abandono e de degradação na via pública Esta questão também foi colocada por várias entidades Para chegar aqui é necessário que haja primeiro uma denúncia ou requerimento por parte de um particular ou uma entidade pública A denúncia do particular ou requerimento por iniciativa de entidade administrativa competente é considerada no processo de negócio 530-500 Aplicação de medidas administrativas cautelares Esta ação termina com o cumprimento da medida e a reposição da legalidade Inclui a análise da situação e quando necessário definição de medida cautelar a aplicar Pode ser por exemplo o levantamento de um auto de advertência ao proprietário do veículo Caso a situação não se altere o veículo é removido da via pública devendo ser considerado no processo de negócio 310-700 Depósito de bens de bens não culturais que se aplica à gestão dos veículos apreendidos Trata-se da aquisição ou alienação temporária da responsabilidade da gestão de bens não culturais de terceiros Para os veículos que se encontram em situação de prática de ato ilícito a remoção de veículos faz-se em contexto de procedimento contra-ordenacional devendo ser considerada no processo de negócio 530-001 processamento de contra-ordenações No caso de o veículo ser declarado perdido a favor do Estado temos uma outra situação de um processo de integração No caso do veículo ser declarado perdido a favor do Estado temos um processo de integração no património do Estado de veículos em situação de abandono e de degradação na via pública onde deve ser classificado Caso o veículo passe a integrar o património do Estado com propriedade definitiva de bens móveis não culturais deve ser considerado no processo de negócio 310-005 transação e transmissão de bens móveis não culturais e de contratação de serviços Trata-se de alienação ou aquisição do direito de propriedade sobre bens móveis de forma onerosa ou gratuita ou por contrato ou expropriação e demais formas previstas na lei inicia com a proposta de aquisição ou alienação do bem móvel e termina com a confirmação da recepção ou entrega do respectivo bem o áudio no que coisa estava aqui já está não vê e agora está ativado está ok pronto onde classificar uma situação de suspensão de cargo ou mandato a suspensão a suspensão de um cargo ou mandato deve ser considerada no processo de negócio 250-10-800 cessação da relação jurídica de emprego ou de funções aplica-se a cessação de designação para cargo ou função a cessação por desligação do serviço para efeitos de aposentação reforma ou jubilato cessação ou exoneração de comissão do serviço caso se trate de suspensão temporária deve ser classificada no processo de negócio 250-20-403 processamento de licenças da ausência ao serviço e agora passamos ao relatório de avaliação simplificado a documentação é avaliada e eliminada ao abrigo do relatório de avaliação simplificado toda a documentação produzida e abrangida pela portaria 412 alterada pela portaria 1253 o relatório de avaliação simplificado viabiliza a continuação das operações de gestão documental nomeadamente da avaliação e eliminação dos documentos de arquivo produzidos recebidos e acumulados durante o período em que as portarias revogadas estiveram em vigor em que momento é que as operações de gestão documental do relatório de avaliação simplificado cessam o relatório de avaliação simplificado cessa quando deixarem de ter documentação de arquivo produzida durante o período em que as portarias revogadas estiveram em vigor isso significa que podem produzir autos de eliminação ao abrigo do relatório de avaliação simplificado desde 24 de outubro de 2023 qual é a fonte de legitimação ao abrigo da qual são elaborados os autos de eliminação do relatório de avaliação simplificado a fonte de legitimação dos autos de eliminação passou a ser o despacho autorizador do senhor diretor-geral da DGLAB de 24 de outubro de 2023 exarado sobre o nosso ofício com a referência 2023 13.612 do mesmo dia o cabeçalho dos autos de eliminação das entidades da administração local passa a ter uma redação diferente onde anteriormente se identificava a portaria de gestão de documentos agora identificamos o relatório de avaliação simplificado aprovado pelo respectivo ofício autorizador e a data em que foi aprovado e terminou este segundo módulo agora vamos dar início ao terceiro módulo da sessão com as questões que foram colocadas através do chat e passo a palavra ao doutor Rui Godinho Obrigado Filipe nós vamos então começar a terceira parte nesta terceira parte nós vamos precisar da vossa colaboração sendo que nós temos já aqui algumas questões que foram sendo colocadas enquanto estavam a ser feitas as apresentações e que eu vou tentar resumir e responder algumas delas estas tivemos um bocadinho mais tempo e fomos preparando aqui as respostas então a primeira foi colocada pelo Walter Bernardes da Lourinhã que nos coloca aqui uma questão quanto à mudança na forma de classificação nomeadamente esta mudança que é sempre difícil das séries para os processos de negócio nós compreendemos as vossas dúvidas e as vossas inquietações e isso faz parte um bocadinho deste processo de alteração do modelo conceptual que está por trás da classificação da informação e portanto este é um processo que nós compreendemos que vai ser gradual que vai demorar o seu tempo mas que é necessário efetuar junto de todos os serviços e portanto quem lida com a informação vai ter que gradualmente ir junto das suas organizações fazendo este trabalho de alteração vocês vocês neste momento tem uma portaria que tem uma força legal e portanto esta portaria determina e define aquilo que é os procedimentos e aquilo que é o referencial de classificação que vocês têm que utilizar e portanto esta mudança pode e é normal que não aconteça de um momento para o outro mas vai sendo efetuada e vai ser interiorizada pelos serviços portanto esta mudança das séries para os processos de negócio é algo que se vai fazendo nós percebemos que é muito difícil vocês chegarem a uma organização e determinarem que a partir de um certo dia as coisas vão mudar e vão mudar de forma que é importante e que é uma metodologia nova isto leva o seu tempo e nós temos essa consciência e por isso é que estamos a fazer este webinar e por isso é que temos vindo a dar apoio e a responder a muitas das vossas questões que têm a ver com esta questão da classificação mas sim a mudança faz parte da atividade das organizações e também nesta área vai ter que haver essa mudança nós demos aqui algumas sugestões que são importantes e que podem ser muito úteis para vocês nomeadamente a questão do mapeamento dos processos a questão da tabela de equivalências são documentos internos que vocês podem produzir podem nos colocar questões sobre isso que nós podemos do ponto de vista técnico dar algum apoio embora isso passe muito pela compreensão de cada organização ou seja não é possível nós fazermos esse tipo de trabalho por nós porque cada organização muitas vezes tem as suas metodologias tem os seus procedimentos e portanto era muito difícil fazer isto de forma genérica e que servisse depois a todos também estar a fazer um documento que depois não se consegue aplicar digamos assim enfim seria uma redundância e seria algo desnecessário isto quanto à questão do Walter Bernardes temos aqui uma outra questão deixem-me lá ver se eu não me perdi penso que a segunda questão que foi colocada alguns de vocês têm colocado a questão se a apresentação vai ser disponibilizada nós temos estado a dizer que sim não se esqueçam de ver a nossa página conhecer clave é através dela que nós vamos divulgando e vamos colocando muita quer da informação técnica quer das fac que vamos fazendo para as diferentes situações já existem para a portaria já existem para a aplicação do relatório de avaliação simplificado já está disponível o vídeo da primeira sessão e portanto nós vamos disponibilizando à medida que formos conseguindo terminar aqui a edição dos vídeos e isso tudo vamos disponibilizando todos esses materiais a segunda pergunta que nos foi colocada durante a sessão foi do Daniel Melo nomeadamente quanto à conservação parcial por amostragem aquilo que deixem-me lá ir rever aqui um bocadinho nomeadamente quanto às orientações técnicas é assim existe uma tabela de aplicação relativa à conservação parcial por amostragem que está no final da própria portaria essa tabela serve para a utilização da conservação parcial por amostragem aleatória nós temos nos documentos conceptuais que existem aqui internamente na DGLab mais alguma informação que é informação muito específica para alguns processos num campo que não está de divulgação ao público porque é realmente uma questão muito técnica mais específica e que nós chamamos notas ao destino final e que nós podemos enviar nos casos em que seja necessário portanto aquilo que pedimos ao Daniel é nos casos dos processos em que se aplique a conservação parcial por amostragem pode-nos enviar um e-mail para o clave arroba dglab.gov.pt e nós com enfim de forma muito expedita podemos enviar estas notas ao destino final depois se houver alguma questão mais concreta nós podemos depois também responder até porque esta questão da conservação parcial por amostragem é uma área que nós temos vindo temos vindo aqui a estudar e a refletir internamente e onde há realmente aqui algumas questões podem ser colocadas depois estas questões tornam-se muito técnicas e portanto temos que ter alguma atenção à forma mais do que ao conteúdo mas à forma como vamos como vamos fazendo essa divulgação apenas para não para não complicar um bocadinho mais aquilo que é a leitura visto que a leitura de todos os utilizadores da lista e da portaria tem que ser tem que ser compreensível e tanto há também esse esforço mas existem documentos técnicos agora a próxima pergunta deixem-me só ir procurando aqui o chat para perceber qual é que é a próxima ora bem temos aqui a Dulce se não me engano Porto Salve Dulce Porto Salve pergunta gostava de saber se as propostas aprovadas em reunião de executivo devem ficar arquivadas junto à respectiva ata ou em processo separado ora bem esperem-me só aqui um bocadinho para nós para nós aqui entre nós devemos aqui só uma uma questão então e aí O que é a questão da Dulce de Porto Salvo? Que pergunta exatamente se as propostas aprovadas em reunião de executivo devem ficar arquivadas junto à respectiva ata. Nós estamos a imaginar que estas propostas é aquilo que se designa vulgarmente propostas de liberação e que é, no fundo, um documento de preparação da própria deliberação, que pode ter o texto numa primeira minuta, porque elas podem ser alteradas em reunião e que muitas vezes têm as informações técnicas anexas. Neste caso, aquilo que nós precisamos de perceber exatamente é a forma como os processos estão constituídos para saber como é que se classifica estas propostas. Porque muita desta informação técnica deve constar dos processos próprios onde se tomam as, digamos assim, onde se faz toda a preparação da decisão final. Aquilo que deve ser guardado são as atas e as decisões final. A parte, ou seja, toda a questão das minutas, essa está no mesmo processo, mas neste caso a um quarto nível, aquilo que nós chamamos de um quarto nível, que é a documentação que irá acabar por ser eliminada. Portanto, tem um prazo de conservação diferente. Esta questão das propostas tem muito a ver com a forma como estão a ser organizadas e antigamente eu sei, porque essa é a experiência também que eu tenho, que elas eram organizadas quase como um processo autónomo. Acontece que nesta metodologia, muita do que é a documentação técnica deve estar no processo de negócio original e não como um anexo às atas. É preciso terem atenção. Por isso é que essa metodologia muda. Mas isto é, lá está, estas são questões técnicas de pormenor e é por causa destas questões que nós muitas vezes pedimos um contexto. Quando vocês nos enviarem perguntas, tentem nos enviar com um contexto. Que tipo de documentação é que estamos a falar? Em que momento é que vocês a produzem, digamos assim? Qual é que é o seu destino? Qual é que é o seu objetivo? O que é que vocês pretendem obter com aquela documentação? Ou seja, é uma decisão? O que é que é aquilo? Porque nós muitas vezes só pelo nome podem sempre ser claros. Penso que tentei responder à Dulce, mas se tiver alguma dúvida nós depois podemos trocar e-mails, como já sabem. Por isso é que nós temos aí o e-mail sempre disponível, do clave.gov.pt Agora temos aqui uma outra questão que tem a ver com a biblioteca, eu não vejo o final, é uma biblioteca municipal? Dílhavos, estão-me aqui a dizer que é Dílhavos. A minha secção não é dona do processo de negócio relativo ao orçamento participativo, é a parte integrante, onde devo classificar. Neste caso, a biblioteca vai produzir documentação, estamos a pensar, vai no processo orçamento participativo. Pronto. Existe o que se chama consulta pública de interessados. Será aqui que este processo vai acabar por ser classificado. Agora é assim, os orçamentos participativos, por inerência, geralmente, são organizados pelo município. Portanto, haverá um serviço dentro do município que se organizar o processo de orçamento participativo, vai recolher toda essa informação. Esse será o dono do processo. Pode haver, eventualmente, quando diz que a secção não é dona do processo. Vocês podem não classificar. Isso é uma decisão interna. Ou seja, as organizações decidem onde é que é feita a classificação. A classificação é feita no início do processo. Quanto a isso, é uma metodologia que estamos todos de acordo e é um princípio basilar da lista consolidada. Aqui a questão é, dentro da organização, há quem tem equipas no expediente que faz a classificação, há quem envia as coisas para o arquivo, há quem tenha secretariados, há quem tenha formação dada a várias pessoas dentro da organização que fazem essa classificação. E, portanto, eu não sei quem é quem ia faz essa classificação. Se vocês fizerem dentro da biblioteca municipal, é o processo, como eu vos disse, e depois remetem isso para outro serviço. quando receber, já recebe a documentação classificada e, portanto, junta, digamos assim, ao processo, se forem eles os donos, ou então tomam as ações que tiverem que tomar no âmbito desse processo. Então, agora, esperem, aqui a Filipe vai-vos dar aqui uma informação complementar. Este é uma... Boa tarde. Este é um daqueles... foi um dos processos, um dos exemplos que nós trouxemos hoje de processo de negócio importante para a administração local que não está na tabela de seleção da portaria 112. Portanto, é daqueles processos de negócio que devem ser introduzidos no plano de classificação e no respectivo sistema de gestão documental apenas para efeitos de classificação e não para efeitos de avaliação. Era só isto o que eu queria dizer mediante até de um pedido à ADG Lab. Portanto, carece de... Devem enviar um pedido à ADG Lab para que seja publicitado na lista consolidada. Não sei se este... Já está. Já está. Já está. Já está. Portanto, já podem. Era isso que a minha colega estava aqui a informar. Como dono e participante. Sim, como dono e participante. Está aqui a Madalena a dizer. Pronto, é só isto. Então, a próxima questão do Levi da freguesia do Amor. Boa tarde. Não é possível realizar a eliminação de nenhuma documentação sem autorização da ADG Lab. Nem documentação em que uma pequena freguesia seja apenas participante. Não. A resposta, digamos assim, colocada de forma simples é toda a documentação iluminada. Tem que ser efetuado um autoiluminação e enviado à ADG Lab para a sua verificação. Portanto, a resposta mais simples é esta. No entanto, o Levi, nós sabemos que nas juntas de freguesia há aqui. A maior parte das pessoas não tem informação nesta área, informação específica. Portanto, nós podemos dar aqui alguma ajuda. Porque muitas vezes as pessoas perguntam-nos sobre matérias que não estamos a falar de informação. Estamos a falar de meras cópias, de duplicados e de, digamos assim, de informação que não é original. Estamos a falar de impressos, estamos a falar de livros. E, portanto, isso não é abrangido pela portaria. E, portanto, se houver algumas questões, muitas vezes as pessoas perguntam-nos, temos cá a coleção dos diários da República, muito antigo, podemos iluminar. É uma pergunta que ainda vamos tendo. Pronto. E, portanto, essas questões mais específicas nós podemos responder através de e-mail, será mais fácil, mas a resposta para o Levi é assim, toda a documentação original produzida ou recebida pela DGLAP, tem que ser pelas entidades, tem que ser avaliada de acordo com esta portaria e, eventualmente, produzido, nos casos em que assim for, tem que ser produzido a autoiluminação que depois é remetido à DGLAP para a sua verificação. Temos aqui uma outra questão, penso que será da Boteca Municipal de Ilhavo. Dentro do mesmo processo de negócio podemos ter documentação relativa a, por exemplo, PADs, requisições, aquisições de bens e serviços. eu penso que será da aquisição, nós não sabemos muito bem o que é que é esta o que é que é esta sigla PAD, mas como estou a ver aqui, aquisições de bens e serviços e requisições, é assim, vocês têm que olhar. Sim, ela está a responder um baixo a exceção de serviços. Sim, ok, é assim, aquilo que nós vos aconselhamos é neste tipo de dúvidas comecem por ir ao site da CLAV. No site da CLAV, através dos termos de índice ou das várias formas de pesquisa que existem, vocês conseguem tirar algumas das dúvidas quanto a estas questões. Se eu estou a perceber o que é colocado aqui, estamos a falar de um processo de aquisição onde há vários tipos de documentação que antigamente era separado porque eram constituídas das coleções, só de requisições, só de faturas, só dos cadernos de encargos ou só disto ou só daquilo. Muitas vezes havia serviços que classificavam e separavam como entendiam. E neste momento com a lista consolidada e com o que está definido na portaria, se vocês forem ver, reparam que há muitas destas informações que têm de estar constituídas e por isso é que nós falamos muitas vezes em processos de negócio. E portanto, é assim, de forma genérica, sim, vocês num processo de negócio podem ter vária documentação relativa a, por exemplo, uma aquisição de um bem ou de um serviço. depois o que vão constituir são as tais ocorrências e são as tais agregações, ou seja, estas ocorrências depois vão-se constituir como agregações onde vocês vão ter vária documentação de um determinado caso. Pronto. Penso que tenha ajudado aqui, tentei ajudar aqui a Biblioteca Municipal Penso de Ilha. Se houver alguma questão mais específica é como vos digo. enviem-nos e nós tentamos tentamos depois esclarecer. Pronto. A Dulce de Porto Salvo diz-nos que depois nos envia um e-mail com mais pormenores. Pronto. Esta questão das propostas de liberação, enfim, eu como tenho alguma experiência no meio autárquico lembro-me bem disto e sei que anexo às datas existe sempre uma coleção que se chama Propostas de Liberação onde está ponto por ponto do que é discutido em ata e do que fica registado em ata as cópias e as minutas e muitas vezes agregada a essa proposta de liberação vinham as informações técnicas com dados técnicos e eu sei que é junto a essa coleção que muitas vezes são as minutas das atas ou a coleção de propostas de liberação que está junto às atas onde estão muitas das informações técnicas do que vai a decisão pelo executivo aquilo que acontece aqui é tudo isso deve mudar em função daquilo que são que é a metodologia de classificação e por isso é que esta dificuldade pode haver com a organização antiga das propostas de liberação mas como a Dulce diz enviem-nos um e-mail e nós vamos tentar tentar ajudar agora bem a próxima Daniel Melo não não antes ainda está o Daniel Daniel Melo a aplicação do destino final dizer que o anexo 2 caracteriza apenas universais passíveis de demonstragem faltando uma fórmula para ser aplicado aleatoriamente é assim o que está no anexo 2 é assim é a fórmula para a aplicação da amostra para a aplicação da 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 conservação por amostra aleatória isto isto tem tem aqui tem aqui digamos assim aquilo que são o número de agregações e o universo dependendo dos universos qual é que é o número eu penso que a questão que está aqui que está aqui em em causa é digamos assim a forma técnica da aplicação desta desta tabela e no fundo da da amostra e é nesses casos é que existem várias várias formas de aplicação são são questões mais técnicas e tanto eu pedi ao Daniel Melo que nos enviasse em concreto quais é que são as os PNs em que isso se poderá colocar para nós para nós depois respondermos é só porque existem aqui algumas algumas variantes que penso que que serão serão mais mais complexos e mais difíceis de explicar neste neste momento porque dependendo dos PNs pode haver aqui digamos assim uma fórmula não há uma fórmula única a fórmula de matemática do ponto de vista matemático para a aplicação da 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 conservação parcial para a amostragem é aquela que está na portaria mas depois há nuances na forma de aplicação e por isso é que nós temos as tais notas ao destino final onde concretizamos algumas destas questões tá bem é só eu enfim não estou a concretizar muito mais porque tinha que abrir a tabela tinha que ir ler as notas ao destino final e há diferenças entre entre os vários PNs pode haver diferenças e portanto isto tornava-se aqui uma questão quase técnica mais mais complicada agora temos o Gué Castro para a eliminação documentação acumulada durante o período de vigência das portarias revogadas é obrigatório a redação prévia de RAS não não é obrigatório a redação prévia do RAS o RAS já existe foi proposto para algumas autarquias e é o relatório que é válido para todas as autarquias porque todas as autarquias utilizavam a mesma tabela portanto neste caso a proposta de uma serve para todas aquilo que vocês têm que terem atenção é quando vão aplicar a tabela antiga ao abrigo do RAS de colocar no alterar o cabeçalho na fonte de legitimação pronto estava a faltar agora pronto o que vocês têm que mudar é realmente o cabeçalho e a fonte de legitimação pois a aplicação das regras em relação às séries antigas e àquilo que era a tabela antiga faz-se da mesma forma ele tem este nome o relatório de avaliação simplificada mas não é para todos estarem a fazer um relatório não essa tem sido uma dúvida as pessoas quando dizem que se aplica um relatório pensam tem que fazer um relatório para a sua entidade ou para o seu serviço não não é não é nada disso o relatório já existe foi proposto por dois municípios mas com o apoio de mais mais três e passa com o apoio da Dejadab e portanto passa essencialmente por manter aqui as operações técnicas relativamente à tabela à tabela antiga pronto nós temos ainda umas fac para o ras que estão no site do conhecer clave e que vocês podem ter acesso e penso que já foram aqui até colocadas no chat a Adelaide está a fazer esse trabalho que é de vez em quando vai colocando aqui os links vocês liguem descarreguem os documentos estão à vontade temos aqui a biblioteca municipal sim aquisição de serviço ok eu vou descendo temos o Vasco Santos agora bem é ok então eu se calhar estamos a falar aqui ok então vamos lá ver a questão do Vasco Santos a relação com as novas com o modelo da portaria um modelo de classificação bastante diferente do que é usado em arquivos como os municipais ou distritais e usa um de veras diferente a questão levantada sobre as séries é apenas um dos problemas onde as relações entre os diferentes planos de classificação vão colidir por exemplo a ESAD e as orientações para a descrição arquivística preconizam a organização de séries relacionadas com as tipologias instrumentais algumas dessas séries são centenárias e que são ainda alimentadas pelos serviços e que agora sofrerão um corte outra questão prende-se com o facto de eventualmente a documentação e informação migrar para os arquivos pois ainda existe documentação que não é para eliminar neste caso estes serviços vão ter de classificar para ser coincidente com as normas arquivísticas vigentes gostaria-se possível que se discorresse um pouco sobre esta questão então nós temos aqui o apoio de alguém muito especial o Dr. Pedro Pentear está connosco que é o diretor de serviços de arquivista e normalização e ele vai aqui responder eu vou virar só o computador porque ele está com outro computador que não está aqui no acesso e vai responder a esta questão Olá, boa tarde bom, quando estamos perante diferentes sistemas de classificação na organização encarando a documentação que se encontra em arquivo definitivo e outra que possa estar ainda a ser utilizada nos sistemas de gestão documental e que podem estar a usar planos de classificação que não são os mesmos na realidade é uma questão uma situação inevitável ou seja, eu vou ter e vou estar a trabalhar seguramente em arquivo definitivo com sistemas de classificação e esquemas de classificação que vêm do passado ou que tiveram intervenção arquivística em determinado momento para uma determinada proposta de organização da informação de acordo com a estrutura que nós utilizamos e as normas de descrição que são utilizadas propostas para o Conselho Internacional de Arquivos e também as orientações para a descrição arquivística essa diferenciação entre os a forma de organizar a informação no passado e aquela com que vamos trabalhar atualmente ela vai ocorrer indubitavelmente e inevitavelmente o que temos que controlar é ter mapeamentos que nos permitam perceber exatamente onde é que termina uma determinada série em determinado momento com uma determinada codificação e na fase seguinte o que é que vai ocorrer para essa mesma informação em termos de codificação da sua classificação parece-me inevitável não há aqui muito a fazer o que temos que ter é sistemas que respondam a isso e ser coerentes nas propostas e sistemáticos nas propostas que temos a esse nível eu já agora aproveitava também para fazer um complemento de informação a um dos aspectos que há bocadinho o doutor Rui Budinho avançava relativamente às questões da mostragem em resposta ao colega Daniel de Melo para lembrar que no conjunto de softwares utilizados pelas organizações existem softwares que fazem automaticamente identificação de números aleatórios de acordo com a tabela aleatória para os universos que nós temos que colocar em causa em colocar em campo em cada momento para aplicar portanto as fórmulas de de mostragem aleatória esses softwares identificam claramente se eu tenho 60 unidades num conjunto de processos portanto eles são numerados automaticamente e aleatoriamente a tabela aleatória vai identificar e o software vai nos ajudar a identificar quais são os casos em concreto que vão ser objeto dessa identificação para a mostragem se eu tiver um determinado universo se tiver imaginamos 200 300 e tenho um determinado número para selecionar esses softwares vão-me vão-me permitir ativar exatamente quais são os números em concreto que são números aleatórios obviamente e portanto identificam determinados processos de agregações que vão ser objeto dessa intervenção qualquer dos modos nós estamos aqui a trabalhar também até com uma universidade no sentido de emitir também orientações relativamente à aplicação da mostragem aleatória penso que este ano teremos novidades de qualquer modo já existem soluções digamos assim no mercado para este efeito também além daquilo que foi dito há pouco para Madalena vai dizer aqui tem aqui mais uma questão para o Vasco Santos era só relativamente à questão do Vasco Santos dizer que porque há muitos sistemas de gestão de documentos que usam uma estrutura classificativa que vai beber as ODA as orientações para a descrição arquivística não é? aquela estrutura de classes nós numa das últimas atualizações da SPAC que eu falei no início e Cadelaide colocou o link várias vezes no chat nós fizemos um mapeamento um mapeamento entre a estrutura de classes da LC e os níveis de descrição que estão previstos na ZODA ok? Isto era só o mais que pode ajudar esse seu trabalho e isto para a primeira parte da questão que colocou Tenho aqui ainda uma questão do Daniel se existe alguma evolução dos trabalhos da DGLAB no sentido das portarias serem substituídas pela utilização direta dos dados previstos na lista considerando que as portarias são pouco dinâmicas e desatualizam-se muito rapidamente o Daniel é assim isso vai só pode ser feito com a mudança da lei existe um novo regime jurídico preparado que permitirá realmente alguma flexibilidade nesse aspecto e uma atualização mais dinâmica isso será efetuado através da plataforma clave que muitos de vocês já conhecem que está preparada para essa interação os testes têm avançado e neste momento existe aqui uma questão que se coloca que é a validação legal dessas interações e portanto isso só poderá ser feito de uma forma diferente quando for publicado o novo regime jurídico para a classificação e avaliação da informação sendo que neste momento apenas existe a forma mais convencional que passa por uma alteração legislativa que todos nós sabemos que realmente não é a forma mais dinâmica para se fazer esta alteração por isso é que nós quando há necessidade de alteração das tabelas aquilo que nós pedimos é que vocês nos informem quanto às questões que se colocam e a DGLAB e isso está previsto no regulamento vocês podem utilizar digamos assim esses processos para efeitos de classificação não para efeitos de avaliação nesse caso tem que perguntar e tem que pedir autorização à DGLAB apenas para manter aqui algum controle digamos assim da informação e do que é eliminado pronto a Madalena tem aqui o braço no ar e portanto eu vou dar a palavra é só porque ela como está na sala eu vejo e ela levantou mesmo o braço eu queria só responder ou acessosa sim há uma questão que colocou as agregações compostas podem abranger agregações sim com diferentes classificações exatamente foi isso que nós falámos é o primeiro tipo de agregação composta e aquele exemplo que eu dei do processo individual de funcionário como se materializa na prática que código terá agregação composta eu queria relativamente às agregações compostas há aqui questões e esta é uma questão muito importante há as questões da codificação e também há as questões da avaliação ok e como há vários exemplos há vários tipos de agregações compostas eu aqui vou remeter para dois documentos vou pedir-lhe que veja aquele documento grande que eu falei inicialmente as orientações para a elaboração de tabela de seleção está lá tudo tudo e também mais resumidamente uma ficha técnica que nós temos para a elaboração de processo de negócio e constituição de agregações mas eu ia pelo primeiro o primeiro é muito o primeiro dos documentos é muito exaustivo não só no que respeita à codificação e portanto há aquelas agregações que herdam ou não a classificação de origem mas também para as questões associadas às heranças das decisões de avaliação ok portanto remeto para aquele documento era isto obrigado agora bem eu penso que o colega AC Sousa pôs também aqui uma outra questão ainda antes que era na sequência da portaria cuja tabela de seleção é conforme a lista consolidada implica obrigatoriamente implementemos uma classificação conforme a lista consolidada sim a lista consolidada é o referencial e aquilo que são os vossos processos e que vocês podem utilizar para a classificação é o que consta da tabela de seleção da portaria portanto isso é o que está autorizado do ponto de vista legado aquilo que nós temos falado aqui é que todos os restantes processos se vocês acharem que há necessidade de algum devem nos informar para nós termos essa consciência que vocês vão usar um processo novo e esse processo é só utilizado para efeitos de classificação e não de avaliação está aberto o da Madalena o microfone da Madalena não sei se percebi muito bem em relação a esta questão é assim quando pergunta se implica obrigatoriamente que implementemos uma classificação conforme a lista consolidada é assim não é para verter a lista consolidada no plano ou seja não é para verter a lista consolidada no sistema é que eu não sei se isto aqui a mim suscita alguma dúvida se calhar se a Acia Sousa pudesse clarificar um bocadinho era só era só porque fiquei com dúvidas bom vamos continuar aqui eu penso que nós chegamos aqui ao fim das perguntas não sei se vamos dar aqui mais um minuto ou dois não sei se há alguma questão que tenha ficado por esclarecer se houver nós temos aqui ainda bem a Adriana enviou-nos sendo a clave em atualização contínua pergunto se é possível haver indicação na plataforma dos PNs alvos de alteração de forma a que se possa acompanhar essas atualizações nomeadamente a introdução e a alteração de notas e exemplos de aplicação e termos eu penso que ia pedir à Madalena para responder que ela acompanha isto muito perto Olá Adriana essa é uma questão importantíssima e também queria dizer eu acho que não estão a ver não estão? que nós temos aproveitado muito as vossas dúvidas de classificação as vossas questões de classificação que nos começaram a colocar já há uns tempos para enriquecer o referencial da lista consolidada com novas notas de aplicação novos exemplos notas de aplicação notas de exclusão e mesmo por vezes melhorar o descritivo especificando melhor o âmbito e da atuação dos processos de negócio e recentemente com a newsletter da Clave nós começamos nós criou-se uma área específica na newsletter para as alterações à ELC e o nosso trabalho agora é nós publicitamos sempre periodicamente na ELC na newsletter ainda só sem um número mas vai ter a periodicidade que o Rui referiu há uma área da newsletter onde nós vamos colocando as alterações todas à ELC e pronto era isso que queria dizer e reforçar que temos aproveitado muitas vossas questões para melhorar estes campos que referi as notas de aplicação e os exemplos de notas de aplicação obrigada aqui uma nova questão do AC Sousa em relação à primeira pergunta nós temos um plano de classificação para a autarquia que não é conforme a lista consolidada seremos obrigados a utilizar um que seja conforme a ELC a resposta muito simples é sim ou seja vocês têm que utilizar o vosso plano de classificação é o que consta da tabela de seleção da portaria portanto no fundo esse é o vosso é o vosso plano de classificação eu sei que às vezes os municípios tinham planos de classificação que seguiam as portarias antigas mas depois iam criando algumas subdivisões algumas divisões algumas questões muito próprias que têm que têm digamos assim questões mais específicas que tinham a ver com procedimentos e que podiam constituir séries semelhantes mas que eram digamos assim adotadas nos nos planos de classificação até porque a sua organização era diferente agora neste momento não a partir do momento da publicação da portaria portanto aportaria ao vosso plano de classificação mais uma vez alerto que naturalmente que isto é um processo nós estamos conscientes que há aqui uma necessidade de adaptação aquilo que vos dizemos é é que vocês devem dentro das vossas organizações promover digamos assim a adoção e a alteração do modelo de classificação o mais rápido possível porque isso depois vai vos colocar questões quando for a altura de fazerem a avaliação e eventual eliminação da informação e portanto é muito é muito urgente digamos assim que comecem este processo de transformação claro como eu também já vos disse isto não é uma questão em que se diga a partir do dia 1 ninguém usa mais o plano antigo e vai ter que mudar tudo mas vai ter que acontecer pode não ser no dia 1 pode ser no dia 10 pode ser no dia 20 mas estou a falar em abstrato não estou a dizer um mês porque é assim do ponto de vista legal a portaria está em vigor e portanto do ponto de vista legal vocês para cumprirem o que está na portaria tem que estar a classificar já a documentação de acordo com a portaria portanto digamos assim que esta esta transição é sempre um processo que pode ser pode ser mais mais complicado mas faz parte de todos os processos de mudança temos aqui mais penso que não é uma pergunta é um comentário do Daniel Melo Dr. Pedro vai vai aqui só responder à questão sim o Daniel dá-nos aqui indicação de que não tinha a percepção que fosse possível criar uma agregação composta que incluísse várias agregações simples cada uma com a sua classificação própria e acrescenta que pode ser plenoso gerir e duvida que existam aplicações capazes de operacionalizar estas várias decisões neste contexto em relação a esta possibilidade ela está nos nossos documentos metodológicos já desde 2019 e certamente que o Daniel se recorda desse tipo de opção em determinado momento que aliás está em completo alinhamento com aquilo que o referencial Morec 2010 também permite ou seja esta opção de estruturação não é opção preferencial nós trabalhamos com um modelo que é um modelo hierárquico de organização de informação e de constituição destas agregações e portanto e de esta é a lógica principal contudo há uma possibilidade que está aberta exatamente e que está nos momentos que há bocadinho Madalena citava para esta situação que o Daniel aqui a referencia portanto de podermos ter agregações compostas que incluem no fundo agregações simples ligadas a várias classificações que são diferentes não é uma prática muito diferente não sei se já aqui se falou nisso hoje uma prática muito diferente do que ocorre com os macroprocessos na terminologia antiga em termos arquivísticos como por exemplo existe o processo individual funcionário que antigamente se estruturava e que também tem os vários separadores com as várias possibilidades que podiam dar origem na organização anterior a diferentes classificações também tudo isso está num exemplo aliás que consta de um dos nossos documentos técnicos agora não me recordo de informação de uma organização de nível hierárquico e a sua classificação também em termos hierárquicos mas há esta possibilidade essa possibilidade como eu disse está em alinhamento com o Moréco 2010 o que significa agora ligando à segunda parte do comentário do colega Daniel de Melo o que significa que os sistemas de informação que estão conformes o Moréco 2010 ou que pretendem estar conformes o Moréco 2010 têm de criar soluções para este efeito e portanto não as tendo se querem ser um produto se querem ter um produto de qualidade têm de se aproximar a este nível deste referencial já agora aproveito para informar também que nós no âmbito das ações da comunidade clave para 2024 tencionamos desenvolver ter uma sessão específica para as as empresas de software e nomeadamente a implementação de digamos deste tipo de tabela de seleção e das planos de classificação que estão associados nos seus sistemas que são documentos portanto estamos preocupados com isso obviamente e estamos atentos e procurando ter diálogo crescente com os representantes e com estas entidades para podermos encontrar soluções que sirvam aquilo que são as necessidades que estão inerentes a esta portaria e aos instrumentos de gestão da informação que estamos a propor para a administração pública Ora bem nós estamos aqui a chegar à nossa hora temos aqui uma questão que eu penso que será a última Nelson Vaquinhas a publicitação da alteração da lista consolidada não poderia ser feita também na plataforma clave operações consultar lista consolidada em cada PN que registra alterações pronto isto é uma questão um bocadinho mais técnica que obrigava-nos aqui depois estarmos a falar um bocadinho sobre o funcionamento da plataforma clave nós neste momento estamos a fazer a divulgação através da newsletter e no site conhecer clave porque são formas mais diretas e mais mais fáceis digamos assim de fazer de fazer esta atualização dos dos conteúdos é mais por causa disso mas eu vou passar aqui ao Dr. Pedro que vai dar-nos as informações adicionais Nelson talvez acrescentar aqui o seguinte nós temos como visão de médio prazo que as organizações que estão registadas na plataforma clave possam ser informadas de imediato das principais alterações que ocorrem em PNs que estão associadas para não parem receber informação que não lhes é enfim específica mas também poderem ter acesso a essas alterações para além de que estamos também a pensar num sistema de vírus que pode ocorrer e que vai diretamente para o representante que está credenciado pela entidade e para os sistemas digamos assim cada vez que existam alterações que são significativas para a entidade no futuro que vai ocorrer não podemos escapar disso digamos assim em relação ao desenho que está proposto com a saída do regime jurídico será exatamente uma situação em que aquilo que vai fazer parte da lista consolidada em cada momento em termos de grandes decisões de passos de conservação administrativa destinos finais será essa solução que vai ter que ser implementada e portanto e vai ter valor legal ou seja as portarias irão cair quando o regime for publicado portanto serão revogadas há todo um período de transição mas serão revogadas e portanto será a plataforma a disponibilizar essa informação e as entidades são avisadas de imediato aliás e os representantes tendo a possibilidade também de imediato de receber digamos assim via linguagem máquina receber nas suas máquinas nos seus sistemas imediatamente os valores que podem ser introduzidos nos sistemas que estão documentos se assim o quiserem logo de imediato portanto no momento seguinte portanto é a forma como estamos a ver a coisa no médio prazo e estamos a... não mudou é isto que já pensávamos no passado recente e continuamos digamos a ter este tipo de visão e a querer implementar isto portanto vamos ver se tudo se encaminha para esse efeito porque de facto há bocado alguém se alientava as portarias enfim não têm o nível de rapidez para responder às mudanças ou às lacunas que possam ocorrer ou às situações que nós vamos identificando como problema no dia-a-dia portanto já de forma que identificadas algumas ainda nesta sessão e agora também na parte das respostas portanto é isso que se portanto bom nós estamos a chegar aqui à nossa hora também não queremos ir muito para além da hora que estipulámos porque há colegas que têm que sair e portanto não queríamos estar aqui a dar mais informações a uns do que a outros visto que todos participaram aqui com este pressuposto até às quatro e meia e portanto eu iria dar por encerrada esta sessão mais uma vez agradecer a todos como vos disse nós temos estado aqui sempre com o e-mail disponível exatamente para esta questão muito importante que é alguma questão que tenha ficado em aberto mais específica que vocês queiram ver respondida utilizem este e-mail nós com estes webinars e com os outros percebemos que realmente há muitas questões que nos vão ser colocadas não estamos a responder com a rapidez que se calhar tínhamos habituado algumas entidades que antes de fazermos este webinar estamos a responder no próprio dia ou no dia seguinte agora às vezes demoramos mais do que isso mas não demoramos muito mais e as vossas perguntas são sempre respondidas e são muito importantes porque ajudam-nos a construir digamos assim uma lista consolidada melhor e mais adaptada às entidades e esse é o nosso objetivo portanto para despedir adeus obrigado no dia 6 de março vamos ter uma última sessão destas quatro que efetuámos e portanto obrigado e até dia 6 de março para quem tiver inscrito nessa sessão adeus boa tarde e aí E aí